Pois é, existem, é claro, dicas que são passadas através das campanhas em relação aos hábitos para você prevenir os mais diversos tipos de câncer. Vamos acompanhar. Seu José Joaquim leva uma vida tranquila, gosta de viajar, do contato com a natureza e de cuidar dos animais. Para ele, tudo só é possível porque cuidou da saúde e na hora certa. Mesmo sem apresentar nenhum sintoma, ele descobriu num exame de rotina um tumor na próstata, encarou a cirurgia e manteve a vitalidade. Agora, a vida segue normal, rumo aos 73 anos. O aprendizado de tudo isso é que eu posso hoje falar está bem quando ele está morto. Eu acho que todo homem, a partir dos 45, 50 anos, tem que fazer o preventivo de próstata. Tem um tio que já faleceu com pâncer de próstata porque nunca fez um PSA. Novembro é o mês de conscientizar os homens da importância de cuidar da saúde. Por irem menos ao médico do que as mulheres, os homens costumam viver cerca de 7 anos a menos do que elas. Só o câncer de próstata foi a causa de 47 mil mortes entre 2019 e 2021, de acordo com os dados do Ministério da Saúde. No ano passado, a média foi de 44 mortes por dia. O câncer de próstata é o segundo mais incidente nos homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Também é o segundo que mais mata, atrás apenas do câncer de pulmão. O Instituto Nacional do Câncer prevê que o número de casos de câncer de próstata supere os do ano passado. 2022 deve terminar com 66 mil diagnósticos da doença. E é justamente a falta de acompanhamento precoce que contribui para esse aumento. Quando detectada nos estágios iniciais, a doença tem chances de cura que chegam a 90%. Quando o sintoma aparece, 90% a 95% dele já ter uma doença avançada. Quanto mais cedo ele for tratado, menores serão as sequelas dessa operação. A saúde da próstata é acompanhada pelo toque retal e por exame de sangue. São fatores de risco para o surgimento do câncer de próstata, idade a partir dos 45 anos, histórico familiar da doença e obesidade. O tumor também acomete mais os homens negros. Para o tratamento, nem sempre é necessário cirurgia. Um dos maiores temores que o homem tem é perder a potência após o diagnóstico do câncer de próstata. E se ele não quer perder a sua potência, ele tem que ter o diagnóstico precoce. Não tenha medo de ir ao médico. Pois é, e o mês de dezembro que nós estamos vivendo agora é o mês de alerta, inclusive, de conscientização aos casos de câncer de pele. Tivemos aí a reportagem relacionada ao câncer de próstata no novembro azul. E agora o mês de dezembro, dezembro laranja, que é uma campanha de alerta e conscientização e prevenção ao câncer de pele. Aliás, é um dos principais aí, conforme a reportagem, nós acompanhamos. O Brasil é um país tropical, as pessoas não se protegem como deveria do sol. O Brasil é um país tropical, as pessoas não se protegem como deveria do sol.